Salve, salve pessoal! E aí, salve de boa? Estamos indo ali na Kawasaki rapidão, ver se chegou um negocinho lá que eu pedi Tem que ser coisa rápida porque Trabalhar é foda Ai, 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 ai Só era o trânsito do caramba, todo mundo saindo do colégio ali dos boys É Freud Mais um perguntou, João Manastasia é uma adição limitada? É sim, pô, limitadíssimo, só tem essa Limitada, só a minha Por enquanto, né? Daqui a pouco começam a aparecer os Clownies Mas, pelo menos eu sei que foi a minha primeira A emoção é essa Né? Que é buraco pra caralho Baixinho só dando ideia na mina Fala que você consegue, irmão Eu já fui assim também Já fui ruim com as mulheres Aí foi até o tempo que Eu fiquei bonito É zoeiro, é zoeiro Só uma piada sem graça É, esse Rodrigo é besta pra caralho Moleque besta Moleque besta Tá gravando? Tá gravando? Tô com essa porra desse outro funk na cabeça É o cão, né? Só parece merda na minha cabeça Ô, vida dura O cara mora nas quebradas é assim, mano Só escuta funk, porra Até porra, Rodrigo é funkeiro Não é funkeiro, cara É que eu escuto essas porra o dia inteiro Os cara passam com som alto Tocando essas biroscas Aí sabe como que é, né? Tietchan 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 deu até um pulinho na hora que eu Passei a mais Estou passando Estou sarrando Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Tietchan Deixa eu passar Abraço aí pro Fabinho da Hornet É, moleque Eu tava vendo seus vídeos hoje Tá vendo agora na verdade Tá vendo agora na verdade Acesse o canal dele aí Fabinho da Hornet É, tava vendo o vídeo dele aí Descendo pra praia Os caras pararam O policial chato pra porra Parou A rodovia inteira Só motão E os motinhos também Ficou bravo Acho que deu uma multa Deu uma multa no amigo dele de uma Z Mas é isso aí Acontece E é isso aí Chegamos aqui Vamos ali Tô bonito, né? Obrigado.